Quase boa noite, companheiras, companheiros, em primeiro lugar agradecer a todos e a todas lutadores e lutadoras da esquerda cearense que vieram hoje prestigiar esse momento e apesar da gente não ter combinado com o sol, principalmente quem estava aqui, deu tudo certo e a gente sai daqui com uma etapa cumprida de homens e mulheres que continuam acreditando que é possível a gente construir essa nova sociedade mais livre, justa, humana, solidária, sem preconceito e eu quero dizer para vocês que hoje, quando eu estava me organizando, eu estava de Brasília hoje cedo porque eu tive ontem um compromisso lá no Planalto, relatora de um projeto de lei que foi aprovado e sancionado ontem pelo presidente Lula sobre a equipe do ano familiar, eu não pude vir ontem, mas quando eu estava me arrumando para vir para cá, eu sentia aquele friozinho na barriga, Bruno, que eu sentia todas as vezes que a gente ia ter a assembleia, diretório central dos estudantes da UFC, com aquele frio na barriga de Niquel, mistura emoção com expectativa, com esperança e todo mundo sabe que nós estamos aqui porque somos homens e mulheres esperançosos com o futuro e temos obrigação política e moral com as futuras gerações e é por isso que a gente está aqui. Eu quero dizer para vocês que isso não é uma coisa menor, 2024 ano eleitoral, todas as pessoas estão muito envolvidas, principalmente as pessoas que fazem a política partidária envolvida com as eleições desse ano. Está aqui nesse momento um local tão simbólico, esse condomínio espiritual Irapuru, quando eu fui prefeito eu tive muito orgulho de ajudar bastante e dizer que está aqui. Eu estava até brincando dizendo assim, primeiro o slogan da nossa primeira campanha vereador e vereadora e com isso eu quero aproveitar e desejar não só boa sorte, mas boa luta para todas as nossas candidatas e candidatas a vereadoras que estão no campo de esquerda. Queria falar de todos em nome especial aqui da nossa vereadora de Fortaleza do PT Adriana Almeida que está aqui. A nossa autoridade municipal presente nesse momento e saudar todos aqueles que agora estão com os pré-candidatos e candidatas. Eu queria dizer um pouco para vocês que essa construção, ela foi uma construção muito intensa, foi uma construção muito consistente. passamos os seis meses conversando sobre o processo interno do PT, mas começou a extrapolar a própria discussão do PT. Quero dizer para vocês que é o meu sentimento, é que o campo de esquerda, ele tem que ser mais amplo do que as estruturas partidárias. Ele tem que envolver além dos partidos que queiram participar, eles têm que envolver os movimentos sociais organizados ou não organizados em partidos políticos. Eu defendo que muita gente hoje quer participar da vida política, mas não escolheu partido como a principal organização. A juventude ainda não aderiu à política como a minha geração de juventude a gente via no PT, o instrumento de luta da classe trabalhadora e eu aprendi com a minha professora Adelaide Gonçalves, todo beabá, marxista, da luta de classe e da organização dos trabalhadores em partidos políticos. Acho que o campo de a gente não está superado, mas eu acho que nós precisamos sim agregar outros movimentos sociais e pessoas que não estão dispostas a viver necessariamente uma vida partidária como nós vivemos. Porque vamos combinar que está muito difícil, está muito complicado essa questão de partido, onde em cada eleição as pessoas estão em um partido diferente. Objetivamente, quando eu me filiei ao PT há 35 anos atrás, eu tive toda a minha vida partidária do PT, a gente tinha uma referência de um instrumento de luta da classe trabalhadora. Era em nome de um projeto, de uma ideologia, de uma ideia, de um posicionamento em relação ao mundo e às coisas do mundo. Então é assim que a gente defende que um partido de massa, de trabalhadores e trabalhadoras organizadas, ele vença. Por isso eu acho, e a gente vai fazer esse debate, eu quero dizer aqui para essas pessoas incríveis que nós convivemos seis meses, por mais, e que a gente se conhece já há muito, mas eu quero dizer aqui para todos que fizeram parte. Vamos falar que está a Liliane, a nossa companheira não é o seu Vitorio, o João, o Véspedida, o Ítalo, a Mariana, a Adriana, a nossa Lurdinha, o Valmi, que foi o grande construtor desse momento, para a Vládia, o Paulo Assunção, para todos aqueles e aquelas que sonharam em manter o PT democrático pela base. E é por isso que nós estamos aqui para a gente afirmar esse momento. Porque eu tenho certeza que esse campo de esquerda vai fazer história. Porque quando eu falei para vocês do Friuzinho da Marinha, é quando a gente está construindo, está cocriando coisas que ainda não existem. Acho que temos que constituir um campo social de ação direta, inclusive, que possa dar respostas, muitas vezes, mais rápidas e concretas do que a própria senhora daria. Isso é possível fazer porque o mundo está ensinando isso. O mundo está ensinando que a extrema-direita está no calcanhar da gente e está também nos ensinando que é possível a gente fazer luta, que tem gente que não se vende, que não se rende e que se move por ideologia. Isso é a coisa mais graciosa que a gente extrai desse processo todo. Porque se as pessoas entendem que dinheiro e estrutura somente são capazes de mudar corações e mentes, eu tenho pena nessas pessoas se elas pensam assim. Porque elas vão ser incapazes de transformar o mundo como ele merecia ser transformado. E eu quero dizer a todos que estão aqui, homens e mulheres, que vocês, para mim, é o que tem de melhor na esquerda cearense hoje. Eu acho que todos os Estados Unidos hoje, comunistas, lésbicas, gays, trans, negros e negras, pessoas de deficiência, juventude, todos aqueles e aquelas que não desistem de sonhar. E aqui tem um encontro muito interessante de geração, vocês pararem para pensar, de classe social, de, inclusive, municípios diferenciados, nós temos vários municípios representados do Estado de Ceará, companheiros petistas na sua maioria, mas também companheiros que, infelizmente, tiveram que sair do PT, porque outros quiseram entrar no partido para poder, estar do lado do partido do presidente da República e deixaram alguns companheiros nossos de fora. É preciso ser dito isso. É preciso ser dito isso, porque isso aí doeu em cada um de nós. Todas as lutas que estavam acontecendo nos municípios, onde os nossos foram preteridos, em nome daqueles que já estavam nas estruturas de poder, em que, inclusive, nós nos construímos contra essas oligarquias que estavam colocadas. Então, assim, é por isso que agora, isso aqui é um encontro, sabe de quem, acima de tudo, de fortalecimento. Nós temos que nos fortalecer para a gente poder continuar fazendo a boa disputa, o bom debate, a boa política. E a gente deixar o legado do exemplo. Porque falar, gente, até curso de retórica eu tenho. Agora, você poder ser exemplo é mais difícil. Mas é fundamental. É fundamental que nós sejamos exemplo de organização, de solidariedade. Eu até brinquei, nós vamos ter que fazer, inclusive, voltar a fazer uma coisa que a esquerda fazia um tempo atrás, que são as coisas solidárias. Quando eu estava falando da blusa, eu tinha que ter a blusa solidária. Quem pode comprar para o outro, compra e dá para o outro também. Mas só voltar esses valores, que foram valores fundamentais da nossa construção política. A solidariedade, sentir a dor do outro, sentir que o outro pensa, que ele está sentindo, é também fundamental para nós e não deixar que as injustiças se proliferem. Não só no PT, mas na sociedade. Todas as injustiças sociais também dizem respeito a cada um de nós. Quero dizer para esse momento, nós estamos marcando aqui o momento, é o momento que está todo mundo envolvido com campanha política, eleitoral, mas que nós vamos ter um segundo momento, nós vamos fazer um grande encontro, passar o processo eleitoral, porque a gente vai discutir, vai debater, nós vamos atualizar o que há de melhor no mundo do pensamento socialista, mundial, que está todo exemplo, no momento onde vivemos dilemas que são absolutamente novos para o mundo. As redes sociais invadiram as nossas vidas já há aproximadamente 20 anos atrás. Nós não somos mais os mesmos, as mesmas pessoas que viviam antes do smartphone e depois do smartphone. Bocato de coisa na vida foi condensada no smartphone. Eu até brincava, eu estava em Mons. Tabosa esses dias, eu estava sendo acompanhada de lá e eu disse o seguinte, estava brincando com o meu filho, porque agora há uma tendência da juventude e do minimalismo, ele meio dizendo para ele que há um tempo atrás eu fiz essa fala lá, para você fazer algo, você sabe, para você acampar com os meus amigos. Para você acampar com os seus amigos, você tinha que ter, no geral, você tinha que ter um radinho, uma bússola, uma lanterna, se você pudesse uma máquina fotográfica, se você pudesse uma máquina de filmar para você registrar o momento, você precisava, às vezes, de uma televisão, está tudo esmachado. Está tudo esmachado. A lanterna, tudo, 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 tudo. Ou quase tudo. Tudo que eu digo desses objetos usuais. Então, não tem como essa sociedade se abençoe. e não é possível que a gente não vai disputar porque ela pode ser usada para o bem e para o mal. Não é possível que a gente não vá disputar que a internet, o paradigma, gente, foi a internet, que data, inclusive, do Antônio Anassi, que era um sistema interno do exército americano, era que era uma internet porque ele era um sistema interno. Até virar a WWW que a gente conhece hoje, que é a rede mundial de computadores. O paradigma foi aí. O que derivou disso mudou profundamente uma série de pressupostos da humanidade. Eu divido muito assim. Quem nasceu quando a internet já estava popularizada e quem nasceu antes. A gente viu essa transição. A gente viu a gente. Eu vi a gente com a sete. Aí depois veio o quê? Depois chove mil. Aí depois veio o quê? Depois veio o CD. Aí depois veio o pendrive. Aí depois veio o MP3. Aí depois veio a nuvem. A mesma coisa com a televisão. Você tinha a fita. Você tinha o CD depois. Você tinha a fita. Eu fiz vídeo em Super 8. Que era Super HS, que a gente chama. Eu trabalhava com isso. Eu não fazia isso. Tava aula disso na universidade. Hoje está onde? Está na nuvem. É possível que esta nuvem que está sob as nossas cabeças. Elas não possam estar também sendo influenciadas, disputadas pelo bom pensamento de igualdade, de solidariedade entre os povos, do internacionalismo fundamental. A gente viu agora a França, o que aconteceu lá. A gente está vendo mundialmente as transformações que estão vindo. A gente viu a Espanha. A gente está vendo que o mundo está se movimentando e está sendo disputado toda hora. Eu vou finalizar aqui dizendo para vocês o seguinte, esse foi o primeiro encontro do que nós ainda estamos em processo de elaboração. Se alguém me perguntar, mas exatamente o que é? As pessoas perguntam muito. O que é o que eu disse? Que é a gente está em construção. Estamos em construção. A gente tem que ter certeza absoluta das coisas, necessariamente. A gente tem que buscar. Buscar, na verdade, eu acho que é o principal caminho que a gente tem que alcançar. O bandeira nossa da Palestina, toda solidariedade ao povo palestino, que esse momento aqui sigam para iluminar esse caminho. Eu quero agradecer que as autoridades presentes e companheiros de Aldado Ramad para o intendente estadual Obama, que com muito orgulho é o meu companheiro de campo de esquerda. Com o Pedro Vê, o nosso secretário nacional de saúde indígena, a CESAI. Com o Pedro Fatia do meio do campo, com o Pedro Serginho do MTST, com o Pedro Rubinho das pessoas com deficiência, com o Michel de movimento LGBT, com o Almeida dos Sindicalistas. Gente, aqui tem tudo. E é por isso que a gente é forte. porque a gente está aqui se vendo e a gente está vendo aqui a cara do nosso povo. E eu estou muito feliz que eu participando nesse momento e de me sentir esse friozinho na barriga de vir para cá e dizer, será que vai dar certo? Quando você mistura o poder, o saber, o poder e o saber, porque poder e saber, saber e poder, quando você junta o conhecimento acadêmico com as experiências vividas, quando você junta a experiência da vida vivida, com a juventude que está se construindo, quando você junta isso tudo, você pode ter certeza que vai dar certo. E eu acredito que nós estamos construindo um marco de luta do campo, da esquerda, do Ceará, e tomara que essa experiência vá para o Brasil inteiro. Porque não é porque nós temos o Lula presidente que a gente vai parar de votar. Ao contrário, aí que a gente vai ter que ter uma roupa para fortalecer cada passo que fosse dado pelo governo de esquerda. Por isso que eu convido a todos e todas a construir esse campo de esquerda de grandes debates, de grandes políticas, de pensar grande, para a gente não ficar perdendo tempo com as coisinhas que às vezes embaçam a visão da gente para olhar para o futuro e ver coisas maiores que estão para ser construídas. Porque o que não se inventa, gente, não existe. Isso é uma coisa certa. O que não se inventa não existe nunca. E nós estamos inventando o povo. E que ele venha lindo, solidário, feminista, vermelho, saudável, com homens e mulheres votadores, com jovens, cheios de esperança nos olhos, com adultos, que não foram se vendidos e nem se vendidos da destituição de poder. Porque se a gente conseguir ser só isso, já vai olhar para mim. E eu quero colocar a minha energia militante nisso, nessa construção. Para que a gente possa olhar para trás e dizer que nós estamos na nossa parte. Então, viva todos aqueles e aquelas que dedicaram hoje o seu tempo para estar aqui elaborando conjuntamente com a esperança no coração do povo do Ceará e do povo brasileiro. Porque quando a gente se junta e a gente fica forte, a gente fica imbatida. O fato é esse. Quanto mais forte nós formos, menos pressão sobre nós virá. Porque é até com o momento que a gente tem que cuidar de um por um. porque todas as vezes que as pessoas chegaram perto de nós, as pessoas infelizmente estavam sendo perseguidas, as pessoas estavam sofrendo violência política e a gente não disse ninguém solta a mão de ninguém. E é por isso que nós estamos aqui. Viva o topo de céu da Luzia Ale! O 900 O 90 A furia O 100 O 100 a O 100 O 50 o o O que é isso?